E aí, beleza, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Como primeiro vídeo do canal, eu quis trazer esse joguinho aqui, que ninguém conhece, né? Super Mario World. É, eu quero mostrar um segredinho aqui. É, pra você pegar bastante vida no primeiro mundo. Vamos começar aqui. Eu mostro no primeiro castelo já, que dá pra você pegar bastante vida também. Aí, quando você iniciar o segundo mundo e tal, aí não tem problema nenhum. É bem tranquilo. Vamos começar aqui, rapidinho... Aí, cogumelinho... Crescer... Aqui, pessoal, é só pra abrir lá o bloquinho amarelo mesmo. Aqui, a gente já pega uma, né? Mais uma aqui... Beleza. E aí, a gente começou com cinco vidas, né? Então, com sete, que normal, pessoal. Pega mesmo. E aí, dez vidas, pessoal. Onde a gente vai pegar bastante vida mesmo é no castelo, no primeiro mestre. Vou mostrar pra vocês, como que é. Salvar aqui... Vou soltar o foguinho pra cá, senão acaba atingindo aqui, ó. Quer ver? Eu vou deixar esse aqui aqui. Vou pegar o Yoshi. E vou mostrar pra vocês, deixa eu só pegar um casquinho verde aqui. Porque se eu pegar o vermelho, Yoshi solta fogo, né? Deixa eu pegar o verde. Pegamos o verde. Não vou matar ninguém aqui. E... Vou mostrar pra vocês, como que é. Beleza. Beleza. Vamos aí. Uma vida. Ó. Mais duas. Mais uma. Eu não lembro se aqui tem... Se tivesse o casquinho ali, ia ser mais uma, né? Mais um tem. Aí tem, mais uma. Beleza. Vamos pegar o Yoshi aqui. E vamos continuar. E aí, Yoshi. Safadão. Perdeu o Yoshi. Aê. Ruim, né? Parece que nunca jogou o Mario, não consegue nem pegar o Yoshi. Não deu pra pegar. Beleza. Sem problema. Mais uma vidinha aqui. Vamos pegar a modinha do Yoshi aqui. Só mais uma. Tem cinco, né? A gente põe uma vida. Se nós fazemos isso aí. Fechou. Tem mais uma vidinha aqui. Se eu não me engano, é esse daqui. É, esse mesmo. Os outros são só moedinhas mesmo. Vamos seguir aqui. Passar. Beleza. Dezoito vidas. Vamos lá, pessoal. Como eu já tô com o Yoshi, né? Aqui também a gente pega o Yoshi nessa tela. Mas como eu já tenho, vem mais uma vida, né? Vamos explorar aqui. Plataforma. Beleza. Vamos embora. É. Animal. Eu não sei porque que eu fiz isso. Eu não sei porque que eu fiz isso, mas... Acabou perdendo uma aqui. Meio animal mesmo, né? Tá jogando. Beleza. Vamos lá, pessoal. Foi uma só, né? Perdido. O segredo, eu quero mostrar pra vocês onde que é. Do castelo. O principal, onde vai pegar mais vidas, é no castelo. Nossa. Erro fatal. Como isso, galera? Beleza. Beleza. Vamos lá. Morre agora, hein? Vamos lá. Beleza. E aí, vamos lá! 30 moedinhas na tela, e aí a gente aperta ele e vai ganhar mais uma vida. Passar rapidinho aqui... É. O que eu queria fazer... Era o seguinte, né? Eu ia pegar mais uma vida ali. Quer ver? Acredito que se eu entrar aqui no cano, nesse primeiro cano aqui, eu já consigo. Vou pegar mais uma vidinha aqui, né? Ah, não deu. Não pegamos. Tá bom, faltam 5 moedinhas. Aqui a gente já vai pegar outra vida, pessoal. Ah, não. Não deu certo aqui, pontuação. Ah, deu. Pegamos mais uma aqui. Vamos voltar, pegar os... As moedinhas do Yoshi. Beleza. 20 vidas. O segredo é agora, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Cachorrinho latindo, né? Lá fora. Ó, o segredo, pessoal, aqui... É você só matar as tartaruguinhas com... Os copas, né? Com... Os pés. Os pés. Perceba que a pontuação está aumentando. Depois do 8 mil, quando a gente fosse fazer 10 mil pontos... É uma vida, né? Em vez de ser 10 mil pontos, é uma vida, ó. 4 mil... 8... Agora 10. Uma vida. Vamos pegar um pouquinho... O segredo também, pessoal, é não cair da tela. Se você cair aqui no chão... Aí reinicia a pontuação, né? Você tem que... Ou começa a tela de novo, né? Ou você vai pegar menos vidas, né? Se você quiser pegar bastante. Aquele lá, se a gente voltar ali, não adianta que a gente pula. E... Ele... Ele... Vem pra esse lado da tela. Da... Da telinha. Então não adianta muito. Vamos continuar aqui. Ó. Tá vendo? Ele vem pro lado da... Da frente da telinha. Já vai pra lá. Aí, pessoal. Agora esse aqui eu queria mostrar pra vocês. Era pra estarmos com 31 vidas, né? Mas... Quase fui esmagado agora. Morri duas vezes, né? Mas... Tudo bem. Faz parte. E faz sempre que eu não jogo Mario, esse joguinho aqui. A gente vai perdendo um pouquinho das práticas, né? Ah, eu não falei, né, pessoal? Eu tô jogando no... Super NES mesmo. Super Nintendo original. Nada de emulador. Vamos derrubar ele. Ó. Tem outra coisa aqui, ó. Que se não quiser pular por cima, você consegue matar. Ó. Derrubá-lo. Ah... Foguinho. Parece ser uma bolinha de fogo, né? Que ele solta. Aí, boa, pessoal. É isso aí. Eu vou deixar salvo aqui, né? Quem sabe onde a gente faz uma série desse... Esse jogo. E a gente já continuou daqui mesmo, né? Que são pouquinhas telas mesmo. Aqui do primeiro mundo. Mas olhem lá. 29 vidas. Se não tivesse morrido as duas vezes, estaríamos com 31, né? Tá ótimo. Ó. Começa... Bastante vidas aqui, ó. Vamos pro segundo mundo aqui. Donald Plains. Tá com bastante vida, então. Dá pra seguir o jogo tranquilo. É isso aí, pessoal. Queria mostrar pra vocês. Era esse segredinho aí do... Do primeiro castelo. Se você quiser voltar nele... Você aperta o L e o R, né? Quando você passa um castelo nesse jogo. Se você quiser voltar nele. Você não consegue ir por um modo convencional, né? Apertando os botões aqui. B, A, X ou Y. Você tem que apertar L e R. Juntos. Aí você consegue entrar na fase. E aí, se quiser repetir o processo aqui... Tá beleza. Como já passei a fase. Start, select, eu saio. E é isso aí. Até mais, pessoal. Valeu.